Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fique comigo, que através deste vídeo, quero trazer informações para você sobre embalagem. As embalagens práticas, os galões de 5 litros, galões de 2 litros, galões de 1 litro. A fábrica Vapt Embalagem, os alunos têm ligado, têm sido muito bem atendidos pela Deis, e nós já compramos, a Casa do Sabão também já compramos com eles há algum tempo. O pessoal fala assim, ah, esse vídeo é patrocinado pela Vapt. Não, não é isso, não somos patrocinados pela Vapt, a gente não revende o material deles, simplesmente nós somos consumidor, nós somos cliente deles também. Então nós da Casa do Sabão, quando a gente vai em uma empresa do segmento de saboaria, que vende as químicas ou que vende as embalagens, e eles têm um bom atendimento, ou têm um material bom e um preço bom, o que a gente faz? A gente passa para os nossos alunos. Nós viajamos constantemente por vários estados, estamos constantemente buscando, pesquisando, bons fornecedores para os nossos alunos e também para as pessoas inscritas no nosso canal. Então nós buscamos trazer informações que venham agregar facilidade e valores para o saboeiro, para quem trabalha com a saboaria artesanal, formulação cosmética, saliante e domo sanitário. E a Vapt Embalagens é uma fábrica, uma grande fábrica, nós já visitamos ela, mas agora trocou, saiu uma nova instalação, saiu com um novo contato, né? Então por isso que eu pedi para eles mandarem para a gente uma filmagem mostrando a fábrica e tudo, logo em breve eu vou estar fazendo uma visita lá, outra visita, porque eu fiz uma visita quando eles estavam na outra instalação, no outro prédio. Então mandou, eu quero que vocês assistam a seguir aí, né? A fábrica, tudo que eles fabricam e se você quer o contato deles, se você quer o contato para você entrar em contato direto com a fábrica, não tem aí um atravessador, mas você entrar direto em contato com a fábrica, deixa o comentário aí, pede, fala, ó, manda aí Casa do Sabão o contato da fábrica de embalagem. Eles fabricam vários tipos de embalagem, você vai ver aí a seguir na filmagem. Então nós na Casa do Sabão nós procuramos trazer isso aí, ó, fornecedores de embalagem, fornecedores de matéria-prima, buscar a facilitar aí a vida do saboeiro, do fabricado, aquele fabricante, o produto de limpeza, é isso que nós queremos, né? Nós temos trazido informações não só através dos nossos vídeos no YouTube, mas através do nosso curso que já está em vários estados brasileiros e também em vários países. Se você quer adquirir o nosso curso, se você está assistindo no Instagram, o link está aqui embaixo, se está assistindo no YouTube, os links estão tudo lá em cima. Mas veja esse guia aí, se você quer o contato da fábrica de embalagem, deixa aí o seu comentário de pedido aí que a gente vai mandar para você aí o contato. O WhatsApp, direto para você falar direto com o pessoal da fábrica, direto com a equipe da fábrica. Quem vai te atender vai ser a Dez, tá? Direto pelo WhatsApp você vai falar direto aí com a fábrica. Assista esse guia aí, né, a filmagem aí mostrando toda a fábrica e quais são os produtos que eles fabricam. Bom dia, professor! Como o senhor tinha me pedido um vídeo, vou mandar um vídeo para o senhor da fábrica, tá? A nossa fábrica aqui, ó, tem galões azul. É o senhor ver aqui, ó. Essa aqui é a parte do azul. Aí eu vou ter verde. Aí se eu andar mais para cá, o senhor da fábrica, eu vou ter branco. Aqui é a parte do estoque branco. Eu tenho o virgem, né, que o virgem é o natural, transparente. Tá? Aí eu vou ter, vou passar aqui para o lado onde ficam as bombonas de 20 litros. Aqui na fábrica, tá bom? Essa aqui é a parte das bombonas de 20 litros. Aí eu vou ter galão de 1 litro para a linha agro. Vou ter para a linha também de aditivos. E as bombonas de 20 litros. E aqui são as outras máquinas produzindo aí a toda uma ponta. É? Muito bacana, né? Você viu a produção? Coisa grandiosa, coisa fantástica. Se você quer comprar bastante embalagem, então é só você pedir aí o contato. A gente vai estar passando para você o contato com todo prazer, para você entrar em contato direto com a fábrica. Já na oportunidade desse vídeo, eu quero que você veja pessoas fabricando produtos de limpeza fantásticos através do nosso curso. Veja seguir aí resultados de alunos. Professor, esse aqui já é o meu detergente neutro, ó. Olha. Detergente neutro da Casa do Sabão. Viu, professor Jair? Excelente qualidade, ó. Maravilhoso. Ó. Lindo. Perfeito. Na verdade, professor, ó, eu fiz aqui 30 litros do sabão. Ficou bom. Gostei demais. Ficou bem. Essa grossura aqui tá boa. Quer dizer pra mim, tá bom, né? Gostei demais. Fiz 30 litros hoje. Professor, esse aqui é o de maçã, ó. De maçã. E esse aqui, ó, é o que tá sem corante ainda, que eu pretendo fazer ele de coco. Ó. Muito obrigada, viu? E aí, professor, isso aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já tá aqui já. Mandei fazer aqui antes. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, é um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, eu fabricar tudo.